Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto ao assunto, que, dentre outras coisas, é atualizar vocês a respeito de a quantas anda o projeto do Sr. Elon Musk do seu Neuralink. O próximo passo que ele está dando agora é abrir inscrições para testar chips cerebrais em seres humanos. Para quem está me acompanhando também no Telegram, lá no canal Revelar, eu fiz a publicação de um cientista brasileiro que diz estar por trás da criação de um protótipo que deu origem ao Neuralink. Em outras palavras, o que eu entendi daquilo que eu li lá e do que eu assisti naquele vídeo, que está ainda disponível para vocês lá no canal Revelar, do Telegram, é que esse cientista teria simplesmente tido copiado o seu projeto do Sr. Elon Musk. E ele diz, em outras palavras também, que esse chip não deve de maneira alguma ser utilizado no cérebro humano da maneira como está sendo proposto, porque caso ele seja aceito, ele será aceito apenas por um período de tempo pelo organismo, ou seja, o organismo vai rejeitar e depois o cérebro vai se amalgamar com o chip, ou seja, se fundir com ele, e se torna impossível retirá-lo. E aí a pessoa vai acabar sofrendo consequências gravíssimas. É o que a gente vinha avisando, sem o conhecimento técnico que esse cientista explanou lá, e não só por isso, por consequências, na nossa opinião, ainda piores do que essa, mas isso não vai impedir de muitos aí se sujeitarem a serem cobaias desse Neuralink. Vocês vão ver aí que em breve eu estarei trazendo para vocês aqui a atualização com pessoas que, com certeza, vão acabar se utilizando disso aí. A falta de escrúpulos faz com que isso vá adiante. Então a companhia liberou um formulário para receber candidaturas de pessoas com paralisia que tenham interesse em participar do estudo. Meta é permitir o controle de um teclado de computador com o pensamento, coisa que é evidentemente possível. Não era necessário um implante do chip diretamente dentro do cérebro, poderia só se utilizar daquelas toucas de receptores, de sinais cerebrais, sem algo tão invasivo. Então, aqui a onda senoidal deles indo adiante. Infelizmente, pessoal, isso aí vai prosperar. E futuramente vai trazer aquilo que a gente tem dito para vocês, que é um aprisionamento das pessoas. Isso aí não vai acabar bem, mas, enfim, vamos trazendo aqui para os poucos que se interessam pelo assunto, as atualizações, para que quando isso aparecer não sejam pegos de surpresa. Agora, isso aqui, pessoal, não é algo tão fantástico, mas eu achei muito interessante porque eu desconhecia a existência disso. Vocês estão vendo aqui a imagem de um mergulhador. Ele está já embaixo d'água, mas vocês podem ver que existe uma água de densidade diferente. É como se fosse água embaixo d'água, ou debaixo d'água. Percebam que ele coloca a mão numa água com outra densidade. Quando ele joga ela para cima, você nota nitidamente que ela tem uma densidade diferente. Ela é mais pesada. Talvez muitos de vocês já tivessem visto isso aí, já tivessem ciência disso, e eu não tinha. Então, veja só, aqui filmado de longe, ele vai se aproximando daquela poça d'água, onde a água é mais densa, aquela azul mais forte ali no centro. Eles já estão embaixo d'água. E aqui eles chegam para manejar essa água ali. Eu achei muito interessante. Isso faz pensar a respeito da questão do domo, né? Das águas, acima das águas, como se diz. É muito interessante. A gente, mesmo estudando esses fenômenos, sempre tem novidades, sempre tem coisas novas que a gente desconhece. Aqueles que conhecem, talvez, podem até explicar com mais detalhes como é que se procede esse fenômeno aí. Colocando nos comentários as suas observações. Mas vamos adiante, que tem mais coisas para mostrar. Isso aqui eu já mostrei algo semelhante para vocês. Mas esse aqui é um vídeo novo e mais completo, mostrando agora, do dia 19 de setembro, um engarrafamento monstruoso, criado por um encontro de veículos de inteligência artificial em uma esquina, e um começou a travar o outro. Por algum motivo na programação deles, eles não sabiam como agir diante um do outro, quando um fechou um pouco o caminho do outro. E aí vários deles começaram a se acumular no mesmo local, junto com outros motoristas, motoristas humanos, digamos assim. Então a inteligência artificial criou aí um caos verdadeiro no trânsito. Imagina se você está com alguém aí precisando urgentemente ir para o hospital, e aí o trânsito está travado desse tipo, e não pode ser destravado porque não tem um motorista para compreender uma ordem de trânsito, de um guarda, e fica desse tipo aí. Então a inteligência artificial está trazendo avanços consideráveis, mas ainda tem muita coisa para aprender nesse machine learning até que ela se torne efetiva. Mas está cada vez mais avançando. Note que há poucos meses atrás não se via esse tipo de coisa, e agora a gente está vendo em grande quantidade esses carros aí de inteligência artificial. meses ou poucos anos. Agora isso aqui rapidinho, só para mostrar aquilo que a gente já comentou aqui, que os sinais de Wi-Fi podem atravessar paredes e servir como uma espécie de sonar. Então eles colocaram aqui letras por trás de uma parede, e os sinais de Wi-Fi conseguiram através do sonar, que ele pode emitir, reescrever abaixo aqui as imagens que ele tinha identificado atrás da parede. Então veja aqui que ele percebeu com boa precisão que estava escrito Believe. Então aqui eles mostram como ele funciona, e é só para você saber, que você tendo um Wi-Fi dentro da sua casa, obviamente que ele traz sinal de internet, traz dados para a sua casa, mas também leva dados do seu celular, da sua Smart TV, do seu tablet, enfim, dos seus aparelhos. E ao mesmo tempo em que ele funciona como um sonar, então ele pode também enviar, a partir da sua casa, os dados de como é que se comportam as pessoas dentro da sua casa, como é que são os ambientes, tudo isso também enviando via internet. Então não há mais tanta privacidade já desde há muito tempo. Só para provar aquilo que a gente já tinha alegado aqui anteriormente. Agora, uma coisa que eu tenho tentado entender, e cada vez mais eu vou montando o quadro, é do porquê que eles estão falando tanto em tentar controlar a inteligência artificial. Por enquanto ainda está um pouco nebuloso, eu não entendi direito qual o motivo do controle, mas cada vez mais parece que vai esclarecendo, e obviamente que o motivo é político, eles querem controle político, isso sem dúvida nenhuma, mas os detalhes disso vão se esclarecendo. Então aqui é um sinal, né, daquilo que pode estar por trás dessa ideia de controle da inteligência artificial. Então aqui eles dizem o seguinte, Então eles não querem só controlar os algoritmos para expurgar das redes qualquer opinião que não seja a deles, mas eles também agora querem controlar os algoritmos da inteligência artificial, para que o debate em torno dela seja ético, como eles dizem. Na verdade, o que eu estou montando como um quadro aqui, o que eu estou percebendo que eles querem, é criar uma inteligência artificial que não trabalhe dentro de uma lógica matemática, que não dê respostas lógicas e precisas, mas que comece a dar respostas com viés ideológico e político. Isso já ocorre, já estão fazendo isso, nós notamos nitidamente que as respostas que a inteligência artificial dão são politicamente corretas dentro da agenda atual, mas eu não sei se é exatamente apenas isso que eles querem com o controle da inteligência artificial. Me parece que grande parte do propósito desse controle que eles querem implantar é esse, é o controle da informação, porque a inteligência artificial vai poder buscar em questão de segundos qualquer tipo de informação já produzida pela raça humana e que esteja nas redes. Então, eles querem criar um viés para tornar essa inteligência artificial tão mentirosa quanto eles, essa é a verdade. Quando eu falo eles, eu estou falando dos formuladores desse matrix de pensamento que nós vivemos hoje, que é totalmente utópico, fantasioso, ilusório, que prega uma série de promessas que não serão cumpridas no futuro e que normalmente esse tipo de promessa acaba gerando um monte de perda de vidas. Mas a idiotia é o que controla hoje a política nacional e mundial. E por falar em idiotia, é mais matérias agora falando que comer insetos melhora o nosso metabolismo, dessa vez eles estão dizendo, não é nada de novidade aqui para quem é do canal, só que tem um quesinho a mais aqui que eu queria comentar com vocês. Então, eles estão, mais uma vez, tecendo elogios para o consumo de insetos, eles querem, porque querem fazer os pobres comer insetos, e aí falam de estudos, especialistas, agora tem uma universidade de Washington revelando potenciais benefícios metabólicos de consumir insetos. Aí eles falam aqui de uma análise que eles fizeram do efeito da quitina, um polissacarídeo abundante em exoesqueletos de insetos. Vocês lembram quanto eu já falei dessa quitina, como isso aqui é um meio abundante para a proliferação de fungos e outros tipos de parasitas, mas eles dizem que esses parasitas podem ser eliminados com luz UV. Agora, acredite quem quiser que eles vão conseguir eliminar isso aqui, veja só. O que aconteceu com essa senhora? A mulher acabou com braços e pernas amputados após comer uma tilápia mal passada. A americana de 40 anos sofreu uma grave infecção após comer uma tilápia mal passada em casa, no início de agosto desse ano. O quadro causado por uma bactéria foi tão grave, uma bactéria é um tipo de parasita, que os médicos precisaram colocá-la em coma induzido e depois precisaram amputar os membros dela. Então, vá lá, vá lá, experimente esses insetos aí cheios de quitina, esses meios prolíficos para a parasitação e aí espere que a ciência, essa nova religião moderna, depois resolva os problemas que ela mesma vai causar. E aí, mais uma sugestão para quem quer acreditar na tal da ciência, é um estudo aqui que saiu no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, perguntando, será que é possível que a infecção por parasitas possa ser uma proteção contra a severidade do flagelo lá de 2019? Aí ele comenta que sim, a afirmação do título pode soar estranha, mas não foi um erro de digitação. Pesquisadores da Etiópia e da Holanda, em um estudo conjunto, decidiram avaliar se existe correlação entre parasitoses comuns e a severidade do flagelo. É importante que ressaltemos, embora não pareça algo em comum, estima-se que 2 bilhões de pessoas do mundo estejam nesse momento portando algum parasita. Eu diria que bem mais do que isso. Aqui no Brasil, nós vemos, e isso reflete, na minha opinião, no comportamento psicológico, comportamento social das pessoas, no tipo de comportamento, inclusive, nas relações íntimas, quando uma pessoa está parasitada ou não, porque na minha teoria, que eu venho defendendo há um bom tempo aqui, a parasitose, os parasitas, influem no pensamento das pessoas. Mas enfim, agora até isso aqui eles estão querendo utilizar para incentivar as pessoas agora a não acharem que a parasitose é algo tão complicado assim. Veja só, para entrar no estudo, então os pesquisadores utilizaram o banco de dados, para entrar no estudo, os pacientes precisaram ter sido infectados com o flagelo, com confirmação do parasita e na admissão dos hospitalares, terem passado por uma triagem para a parasitose com análise de amostras de fezes em busca de ovos e parasitas. Então é isso aí pessoal, mais uma, não é uma prova, né, mas mais um indício daquilo que a gente falava há muito tempo, de que a questão parasitária está totalmente envolta com essa questão aí que surgiu de 2020 para cá. Mas tem coisas que não podem ser ditas diretamente, mas eu conto com a inteligência de vocês para subentender o que nós estamos dizendo. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.